Meu nome é Maurício, eu sou o Guilherme, minha família, estamos produzindo orgânico aqui em nossa comunidade, em meio que estamos nesse processo de produção e em busca da certificação agora. E um dos materiais que a gente está fazendo aqui é uma mini moranga diferenciada, com sabor diferente, que já tem um nicho de mercado mais gourmet e ela tem se adaptado bem aqui ao local de produção e produzido bem. A gente só está na questão de busca de mercado, que é um material bem diferenciado, um valor agregado diferente, mas ela tem sido bem aceita e é uma moranga muito bonita e gostosa também, é bem interessante. E ela produz bem também, então aqui tem os frutos, dois frutos aqui em tamanho de comercialização e aqui os demais em desenvolvimento, que provavelmente colheita daqui uns dois ou três dias. Então ela não faz o barraço muito longo, dá para adensar um pouco mais o plantio e é um material que tem tido uma boa aceitação no mercado.